Olá, nesse vídeo farei uma introdução sobre o Mapa Eco, o nosso mapeamento sistêmico realizado a partir da consciência. O Mapa Eco foi inspirado nos arquétipos de desenvolvimento trazidos pela antroposofia. A antroposofia é uma ciência espiritual que foi trazida ao mundo por Rudolf Steiner no início do século XIX. E a antroposofia nos ajuda a olhar para as pessoas, para os sistemas, para as organizações de uma maneira bastante holística, bastante ampla. Os arquétipos da antroposofia foram sistematizados para o ambiente organizacional por Bernard Livegood, que era um psiquiatra, consultor e educador. Então vou mostrar esse modelo para vocês com base em uma imagem, essa imagem dessas duas pirâmides. Aqui a gente consegue ver que vamos explorar no Mapa Eco três perspectivas. A perspectiva da pessoa, a perspectiva da organização e a perspectiva da conexão entre pessoa e organização. Cada uma dessas três perspectivas será abordada com base em quatro dimensões. Aqui, na perspectiva da pessoa, exploraremos a dimensão físico-material, que são os aspectos mais concretos e objetivos da vida, como a nossa alimentação, a nossa saúde física e a saúde financeira. Na dimensão energético-vital, abordaremos aspectos ligados ao nosso ritmo na vida e a nossa vitalidade, ao nosso nível de energia para viver e para fazer as nossas atividades. Na dimensão psicossocial, exploraremos aspectos ligados aos nossos pensamentos, as nossas emoções e aos nossos relacionamentos. E na dimensão essencial, abordaremos os aspectos mais sutis da nossa existência, aqueles mais ligados à expressão da nossa essência, à expressão do nosso ser. Aqui a gente pode imaginar também que tem aspectos ligados ao nosso propósito de vida, ao nosso trabalho com T maiúsculo, aquilo que viemos fazer nessa existência. Aspectos também ligados aos nossos valores, aquilo que é importante, aquilo que valorizamos. Aspectos também da nossa biografia, da nossa história de vida. Indo agora para a perspectiva da organização, também com o Mapa Eco, exploraremos outras quatro dimensões. Na dimensão dos recursos, são os aspectos mais concretos da organização. A forma como os recursos físicos e materiais são geridos e são distribuídos na organização. Na dimensão dos processos, exploraremos a forma como a informação flui na organização, a forma como as atividades e as entregas acontecem naquela organização, a forma como as atividades se conectam e se interrelacionam. Na dimensão das relações, como o próprio nome diz, a gente vai investigar como são construídas e mantidas as relações naquela organização. E na última dimensão, que é a dimensão da identidade, exploraremos aspectos sobre a cultura da organização, a forma como as coisas acontecem naquela organização. E por aqui passam também os aspectos essenciais sobre a essência da organização, como a filosofia, os valores, o que é importante para a organização, a história da organização e o propósito a serviço do que a organização está, para que ela existe no mundo. E na última perspectiva, que é justamente a perspectiva da conexão, como pessoas e organizações se conectam. E aqui temos quatro dimensões também, que são chamadas também de quatro pontes. Quais são as pontes que ligam pessoa e organização? A primeira ponte é a ponte da segurança. Quando uma pessoa se conecta a uma organização pela ponte da segurança, significa que ela, então, consegue obter, com a remuneração, a sua recompensa financeira obtida naquela organização em troca do seu trabalho, aquela recompensa financeira, então, ou material, supra as necessidades físico-materiais da pessoa. Essa é a ponte da segurança. É a primeira ponte, a ponte talvez mais frágil que a gente tem nesse modelo. A segunda ponte é a ponte da dedicação. E aqui a gente vai investigar o quanto a pessoa dedica a sua energia, a sua vitalidade, para realizar os processos na organização. Para realizar as suas atividades, as suas entregas naquela organização. E o quanto a pessoa se sente confortável, se sente bem em se dedicar às suas atividades naquela organização. Na terceira ponte, que é a ponte da motivação, exploraremos o quanto as relações que a pessoa constrói e mantém naquela organização, o quanto essas relações nutrem esse indivíduo, o quanto as relações nutrem a alma daquela pessoa, porque são relações significativas, são relações importantes, que fazem sentido para aquela pessoa. E a ponte mais profunda que a gente tem aqui nesse modelo, que aqui é chamada de ponte da identificação, na realidade é uma identificação no sentido de conexão, é uma conexão plena, uma conexão essencial. Aqui nessa ponte, além da pessoa se sentir ligada à organização por conta de todas as outras pontes, além de tudo, aqui nessa conexão essencial, a pessoa sente que a sua essência está ligada à essência daquela organização, se conecta de alguma maneira à essência daquela organização. Então, por exemplo, aqui a pessoa percebe que pode viver os valores, os seus valores pessoais, pode viver esses valores plenamente porque estão conectados aos valores daquela organização, ou daquele sistema. Aqui a pessoa sente, por exemplo, que pode viver o seu propósito individual e que fazendo isso ela vai contribuir com o propósito coletivo, o propósito daquela organização. Aqui, então, é a conexão mais plena. E o que a gente sente é que quanto mais essas conexões são plenas, quanto mais são aprofundadas, quanto mais os propósitos individuais estão conectados aos propósitos coletivos, mais a gente pode criar condições para que as pessoas cada vez mais gerem a sua própria felicidade, para que cada vez mais alcancem o seu sentido de autorealização, para que as pessoas cada vez mais tenham saúde, saúde num sentido integral, num sentido pleno, saúde no conceito de salutogênese, que significa a gente ter comportamentos, hábitos e ter um dia a dia que sustente a saúde, que seja favorável à nossa saúde. E aí não só saúde física, como saúde energética, vital, como saúde emocional e saúde espiritual, essa saúde mais essencial. Isso é o que eu queria apresentar para vocês nesse vídeo, espero que eu tenha sido clara e que possamos juntos explorar cada vez mais esse mapeamento sistêmico, ampliando a nossa consciência e contribuindo com o desenvolvimento e a transformação individual e coletiva. Um abraço e até mais! 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 Um abraço e até mais!